Olá pessoal, tudo beleza? Voltando depois da nossa sequência de vídeos em que nós falamos sobre os primeiros parâmetros, os parâmetros iniciais dos sintetizadores de síntese subterativa. Nós continuamos usando aqui o Roland Gaia como nosso exemplo e antes de nós começarmos gostaria de mandar um abraço para todo mundo que tem contribuído, tem mandado a sua mensagem, tem enviado seus arquivos. Antes de nós começarmos, eu te convido a visitar o nosso link, nós temos um drive montado aqui especialmente com os arquivos, você vai conseguir baixar os softwares que nós usamos aqui. Hoje especificamente eu não estou usando porque eu tive um problema com o meu segundo monitor e para não ficar muito tempo sem carregar nenhum vídeo, eu resolvi fazer mesmo assim, porque normalmente eu coloco as janelas do Sound Designer no outro monitor e eu consigo montar, juntar tudo no OBS e não conseguir. Próximos vídeos eu vou voltar nas edições normais, mas hoje nós estamos aqui com o nosso Roland Gaia e hoje nós especificamente vamos falar sobre o painel de amplitude. Eu te convido a assistir os vídeos anteriores, é importante porque nós estamos fazendo aqui uma sequência, um passo a passo linear dessa explicação aqui, então é importante você assistir os vídeos em que nós falamos dos osciladores. Vou deixar o card aqui em cima, você pode clicar nesse exato momento, já, pela magia da tecnologia da pós-produção. Depois de assistir os vídeos dos osciladores, assista os vídeos dos filtros, está aparecendo aqui também. E hoje nós vamos falar sobre a propriedade de amplitude. Mais uma vez, essa não é uma característica exclusiva do Roland Gaia, todos os sintetizadores nesse perfil que trabalham com esses padrões, eles são da mesma forma. Desde os Moogs mais antigos, contanto que eles sejam de síntese subtrativa, né? Que sejam esses perfis aqui. E eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Eles, às vezes, alguma expressão ou outra é diferente, mas ainda assim. Eu peço pra você curtir, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal. O pessoal tem colaborado bastante. Mando aqui um abraço pro nosso amigo Alexandre, que ficou super empolgado, né? Em ter o acesso a esse conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui. Esse programa, o Sound Designer, ele, às vezes, é vendido em algumas pessoas, conseguem a cópia e vendem esse programa. Eu não vou criticar quem está vendendo, cada um tem o seu trabalho, né? Mas, enfim, nós estamos disponibilizando aqui gratuitamente pra você baixar. Então, acesse o nosso Drive, o link tá aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e vamos lá. Como nos vídeos anteriores nós falamos sobre os osciladores e os filtros, o que cada um faz, hoje é um vídeo até um pouco mais simples, porque esse parâmetro é super fácil de nós entendermos. Aqui eu separei pra vocês só a tecla do Gaia e o nosso painelzinho que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Ele tá aqui em destaque, só ele selecionado. Você vai ver que ele tem esses botõezinhos aqui, e em cima de cada um desses tem uma letrinha. A, D, S e R. E cada um significa uma coisa. Isso aqui é o que nós chamamos de envelope. Existe um envelope do filtro, existe um envelope da amplitude, e esse envelope pode aparecer em outras áreas dentro da edição da síntese sonora, ele pode aparecer também em algumas outras áreas, algumas outras propriedades em que ele pode ser adicionado. Como eu falei nos vídeos anteriores, o envelope trata sobre o comportamento ao longo do tempo de um som. Depois que o som é gerado nos osciladores, através do oscilador, ele então, e se você prestar atenção no seu painel do Gaia, eu vou tirar aqui esse bloco cinza, você vai ver que ele tem essa setinha, uma setinha amarelinha aqui, uma setinha amarelinha aqui e uma setinha amarelinha aqui. Falando o quê? Que existe meio que uma ordem. A primeira coisa é o som que vai ser gerado aqui no oscilador. Segundamente, em segundo lugar, ele vai, depois que você gerou o som, você vai filtrar esse som com as frequências que você quer. Depois que você filtrou o som, você vai falar qual é o comportamento que ele vai ter de amplitude. O que é amplitude? Amplitude é um dos princípios da música. E existem então as propriedades do som. Isso aí a gente aprende, são os primeiros fundamentos que a gente aprende quando nós vamos começar a estudar a música. A primeira propriedade, e eu não vou falar sobre todas elas aqui, esse vídeo não é sobre isso, mas a primeira propriedade é a duração, ou seja, é o tempo em que o som está durando, em que o som está sendo produzido. O segundo é a intensidade, ou seja, é o volume em que ele está sendo produzido. Por exemplo, se ele está sendo produzido em um volume alto, ou em um volume baixo. A quarta propriedade é a altura, ou seja, isso não tem a ver com volume, tem a ver com frequência. Qual que é a altura dele? Ele está em uma altura e uma frequência grave. Ele está em uma frequência aguda, então isso é altura. Diferente do que... Quando nós falamos, o som está alto, isso é um termo leigo. Nós que somos músicos, nós usamos altura quando nós estamos falando sobre questão de frequência. Ele está em uma frequência grave ou em uma frequência aguda. Esse é a altura. E o timbre, que é a última propriedade inicial dos sons, existem outras, como o contratempo, entre outras coisas, mas o timbre é o que define a diferença de um som de piano, de um som de saxofone, de um som de violino, de um som de uma vaca mogindo, de um som de um galo, de um som de um barulho de motor, de uma buzina. Cada um, eles podem ser talvez emitidos na mesma nota, na mesma frequência, mas eles têm características diferentes por conta dos harmônicos e dos transientes, que são duas propriedades da onda sonora. Os harmônicos são ondas secundárias e o transiente é aquela onda inicial, que é mais alta. Se a gente vê no espectro de som, você vai ver várias ondas e uma mais alta, primeira, aquela é o transiente e as outras são os harmônicos. Por que eu estou falando isso? Porque a amplitude, nós vamos trabalhar sobre parte dessas propriedades. Quando nós falamos, então, sobre essas letras A, D, S e R, nós estamos falando justamente sobre algumas dessas propriedades. Quando eu aperto uma nota, quando eu aperto uma nota, essa nota, ela me dá um comportamento. Como aqui ela está no som cru, no som dente de serra aqui, não tem nenhuma edição, a princípio, aqui no meu envelope de amplitude. E, como eu falei, o oscilador, o filtro e amplitude, a amplitude vai definir o comportamento desse som, falando sobre a questão do volume dele e do comportamento que ele vai ter ao longo do tempo. Eu vou explicar. Você vê essas letras e esse pequeno gráfico aqui. Você vê que ele tem um gráfico, ele sobe, desce, se mantém constante, ele desce. Para um zero aqui. E você vai ver que está escrito aqui no seu gás, e você olha no seu painel, está escrito Key On e aqui, mais à direita, está escrito Key Off. Key On, ou seja, o momento em que eu aperto a tecla, ele vai começar a ter um comportamento. O A, essa primeira letra, ele significa meu ataque. É o tempo em que o meu volume vai sair do zero e eu vou, eu acho que eu vou colocar um gráfico aqui, um momentinho. Beleza. você vai ver aqui o... que esse mesmo gráfico é esse pequenininho que tem aqui. Tá bom? Quando nós estamos, nós apertamos a tecla, o som, ele saiu de zero, ou seja, olha nesse gráfico grandão aqui, ele saiu de zero e atingiu um pico máximo de volume dele e esse, essa, esse, esse intervalo, deixa eu acertar minha mão, esse intervalo aqui é o ataque. É o tempo em que o meu volume saiu do zero até o ponto máximo dele. Lá em cima. Tá vendo? Ou seja, aqui ele já tá no máximo. Quando eu aperto a tecla, ele já tá no máximo que ele pode chegar. Mas se eu editar aqui o meu ataque e colocar ele, eu coloco, aqui ele tá no ataque no máximo, né, se ele tiver aqui embaixo. E se eu começar a aumentar, eu vou apertar a minha tecla e ele não necessariamente vai começar no volume máximo. Ele vai começar em um volume mais baixo e vai chegar no volume máximo dependendo do tempo que eu mexer aqui. Então eu vou parar de falar e vou explicar pra vocês. Aqui ele tá zero, ele começa, quando eu aperto a tecla ele vai no volume, no pico máximo. Presta atenção no que ele tá fazendo. quanto mais maior esse meu volume, maior é essa curva aqui. Ela vai começar essa curva, ela vai fazer isso aqui, né? Essa curva não, essa subida, né? Esse aclive nesse gráfico ele vai fazer isso aqui. Então ele vai começar lá a zero e vai demorar até atingir o meu volume máximo. ou seja, a zero ele já começa no volume máximo. Tá em 50% aqui. Essa é a primeira propriedade. O segundo é o decay. Tá aqui. O decay ele fala qual é o tempo em que o volume máximo meu vai chegar até um nível médio, até um platô. Até um nível estável. Então eu vou colocar o meu mais ou menos no meio aqui, o meu ataque só pra gente ver a diferença do decay aqui. Você vê o que ele faz? Ele dá uma subida, né? Então o decay ele precisa trabalhar muito com o ataque aqui pra ele fazer é como se o volume viesse e estabilizasse, tá? O meu sustain é o volume em que ele vai permanecer o tempo que ele vai permanecer nesse volume aqui que eu tô apertando. Ele vai fazer muita diferença aqui você tem que editar alguns sons definidos a sutileza dele é muito essa edição é muito sutil. Então aqui na verdade desses quatro propriedades aqui o que vai mais influenciar alguma coisa vai ser o ataque e vai ser o release dependendo dos sons que eu estiver fazendo mas esses dois são os que a gente é mais perceptível mas não por isso que esses dois deixam de ser menos importantes e o último é o release que é o tempo em que depois que eu soltar o dedo da minha tecla quanto tempo esse volume vai chegar até o volume zero dele se você ver aí no seu gai você vai ver o key on e o key off key on significa eu apertei a tecla e o key off significa soltei a tecla basicamente isso e a partir do momento em que eu soltei a tecla qual é o tempo em que ele vai sair desse volume em que está o sustain e vai chegar no zero então se eu deixar um release zero na hora que eu soltar o dedo da tecla o som morre morreu se eu aumentar isso aqui ele vai demorar um pouco eu vou aumentar aqui tudo para vocês verem se eu aumentar um pouquinho aqui o release ele vai morrer mais devagarzinho o som ou seja ele está depois aumentando e vou aumentar ao máximo e vai bem devagarzinho vai declinando a curva dele para que serve isso aqui? dependendo do som que eu estiver fazendo às vezes eu preciso de um pouquinho de tail de cauda lá no finzinho para que ele morra não seco mas um pouquinho de volume devagarzinho se eu quiser fazer por exemplo eu já falei isso em algumas vezes aquele tipo de baixo que é o pluck bass a maioria a edição principal que eu tenho que fazer é aqui no envelope da amplitude então o que eu preciso fazer eu tenho que abaixar o ataque abaixar o release abaixar o sustain e aqui o meu decay eu tenho que trabalhar ele mais baixinho vou baixar uma oitava parece que o som está mais baixo porque de fato ele está porque a gente está cortando frequências quando a gente começa a tirar frequências e a gente começa a mexer no som a gente começa a tirar a propriedade de amplitude dele também que é isso que nós estamos fazendo aqui tá bom beleza beleza e por último a última propriedade que tem aqui é o meu botãozinho aqui que é o botãozinho de level esse botãozinho aqui ele é fala sobre o quão de liberação dessa propriedade de amplitude eu vou liberar então se ele estiver no máximo ele está liberando o máximo para mim isso aqui não confunda com esse volume que é o volume de output que a gente tem aqui deixa eu tirar esse não confunda com esse esse nobezinho aqui esse nobe é o que vai para o PA está escrito output esse aqui é o que vai para o PA que vai para a sua caixa de som esse aqui é o volume geral do Gaia esse aqui é o volume é o volume desse som que eu estou editando então se eu tiver três sons aqui sendo editados eu posso ter volumes independentes eu quero um mais alto quero um mais baixo então é aqui que eu vou mexer individualmente no volume de cada de cada um deles tá bom a gente acha que é basicamente isso aí o vídeo ficou um pouquinho longo mas eu peço desculpa então mais uma vez eu peço para você assistir os vídeos anteriores onde nós falamos dos osciladores onde nós falamos dos filtros hoje nós falamos sobre amplitude no próximo nós vamos falar sobre o LFO e para encerrar nós vamos falar pelo menos encerrar nesse painel sobre os efeitos como funcionam os efeitos tá bom depois nós vamos fazer um específico sobre o arpegiador e sobre algumas outras funções que a gente tem aqui tá e uma coisa que eu vou fazer também é não parar com a questão da edição de sons e ensinar como alguns sons são feitos e como é que você consegue usar isso aqui na sua banda no seu grupo de louvor tem várias coisas principalmente essa pegada galera que toca esse estilo de louvor mais contemporâneo que ele é chamado de worship que eu acho que é um termo meio redundante mas tudo bem como a gente consegue usar as propriedades e as funções principalmente de arpegiador ou a questão dos filtros como é que a gente consegue usar isso aqui tem muita questão do arpegiador legal que dá pra gente usar os efeitos tem muita coisa bacana que dá pra gente usar tá bom então mais uma vez muito obrigado por você ter assistido não se esqueça de se inscrever curtir deixe seu comentário se eu souber eu respondo se eu não souber a gente descobre respostas juntos quem tiver uma sugestão de vídeo pode deixar aí que a gente vai tentar colocar na nossa lista para os próximos vídeos beleza um abração pra todos e até a próxima tchau tchau